Esta cidade é uma cidade que fica, como eu disse, perto de Luxemburgo, e foi uma cidade, uma região, não somente a cidade, mas uma região, que ela foi alemã por muito tempo, quer dizer, por muito tempo. Ela foi alemã por um certo período da história, depois a França veio a conquistar e a pegar essa parte de volta, depois da Primeira Guerra Mundial. Então, até o final da Primeira Guerra Mundial, em 1800 ou alguma coisa, até o final da Primeira Guerra Mundial, essa região era alemã. Depois da Primeira Guerra Mundial de 1918, ela veio a ser novamente francesa, com acordos e tratados. Na período da Segunda Guerra Mundial, estou resumindo aqui, ela voltou a ser alemã novamente, quando Hitler invadiu a França, a Alemanha, né? Nazista invadiu a França e tal. E aí ela voltou a ser alemã por esse período até 1944, 45, né? Que aí, no final da Guerra, 45. E aí voltou a ser novamente francesa. Então, assim, a gente vê uma cultura germânica, uma arquitetura germânica nessa região, né? Tem um dialeto francês muito conhecido, que é o Alsacean, né? Que é um dialeto que é um dialeto alemão, né? Que tem muito ali naquela região. Então, a gente vê essa característica, é bem claro aí, desta missão e desta região, né? E quantas... Você conhece as igrejas que estão lá, né? Ótima, ótima pergunta. Não, eu não conheço ainda as igrejas que estão ali naquela cidade, né? O missionário lá, que já está ali trabalhando, né? Antes da minha chegada, ele já fez... Ah, já tem o missionário lá. Ah, sim, já tem uma equipe de missionários lá. Eu estou indo para integrar a equipe que está já... Ah, a equipe que não está lá. É, dá dois anos, eu acho, que aquela equipe já está naquele lugar. Já está trabalhando, desenvolvendo já um projeto. Mas ainda não tem um projeto, uma implantação ali. A gente vai continuar desenvolvendo, né? Para você ver que é algo que demora, né? Não é algo da noite para o dia. Tem já uma equipe lá e ainda assim não tem uma igreja formada, né? Não tem ainda um desenvolvimento. Tá, estamos trabalhando, estamos desenvolvendo sobre isso. Mas, voltando aqui a sua pergunta, o missionário lá, ele já fez essa volta nas igrejas, do mapeamento das igrejas. Já fez ali um conselho de alguns pastores ali, né? Que tem ali naquela região. Então, ele já fez isso. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer, eu chegando lá, é a mesma coisa. É, dentro da medida do possível, ir nas igrejas locais, conhecer as igrejas evangélicas. Até conversar com o padre, conversar com o rabino, conversar com o imã, né? Eu vou conversar com todo mundo que é da área religiosa. Claro, faz parte da rede, né? É, fazer, conversar com... Se eu tiver a possibilidade de conversar com um prefeito da cidade, vou conversar também com o prefeito da cidade. Não é tão distante. Parece que parece... Oh, digo, conversar com prefeita. Não é algo tão difícil assim, tá? Claro, não é alguém, tipo, eu ligo para ele e falo. Mas é algo que você consegue falar. Você consegue ter uma certa acessibilidade com esse tipo de pessoas na França. Principalmente, às vezes, cidades um pouco menores e tal. E aí, eu vou conversar também com essas autoridades e tudo mais para fazer essa primeira sondagem, esses primeiros passos aí, né? Conhecer, andar bastante na cidade, andar, 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 caminhar, 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 da volta, da volta. Só, ah, caminhar para orar. Claro, a gente vai estar orando também nessas caminhadas, né? Mas é para sentir a cidade, para você sentir a cidade. Você sabe, você sentir o odor da cidade, é importantíssimo você andar, andar, andar. Você fala, mas você está fazendo caminhada? Eu não estou fazendo caminhada. Eu estou sentindo a cidade, estou observando a cidade. Estou observando o comportamento da cidade. É uma cidade também que tem um aspecto estudante também. Você tem que caminhar na cidade à noite. É importantíssimo também caminhar na cidade à noite. Ah, o pastor vai para a balada. Nada disso, irmão. Você vai à noite, caminhar à noite, para você sentir a cidade, conhecer a cidade também. Porque uma cidade durante o dia é outra cidade durante a noite. Você tem que conhecer o lugar que você está trabalhando. Você tem que conhecer a cidade que você está desenvolvendo o projeto. Como é que você vai desenvolver o projeto se você não conhece a cidade? Se você não conhece o público? Se você não conhece o interesse da cidade? É uma cidade que é muito voltada à ecologia, né? Então, já foi pegando essas informações aí. E a gente já vai... O calendário, né? O calendário da cidade, né? O que é a família local, fazer parte, né? E a família local, fez parte, né? Vamos lá.